E olha, as investigações sobre o mega-assalto em Arassatuba continuam. Hoje, inclusive, completa uma semana desse caso que parou não só o Brasil, como outras partes do mundo acompanharam também toda a movimentação por aqui. Priscila Andrade está em frente à Polícia Federal ao vivo, atualiza tudo pra gente. Bom dia, Priscila, e boa semana pra você. Bom dia, igualmente pra você, pra todo mundo que nos brinda com a nossa audiência. É bom estar de volta, é bom estar em casa, Casa Grande. Você bem disse, fez uma semana, já que aconteceu na madrugada de domingo pra segunda-feira da semana passada, o mega-assalto que deixou uma cidade inteira refém sobre a mira de uma quadrilha que trouxe um complexo tipo de assalto, cujo objetivo era atacar agências bancárias em Arassatuba e deixou uma cidade numa noite de uma madrugada de terror. E esse mega-assalto completa uma semana e nós temos informações sobre o avanço das investigações encabeçadas agora pela Polícia Federal, que conta com a ajuda das forças de segurança. A Polícia Federal, no dia 3 de setembro, soltou uma nota no sete do governo, já adiantando em nove tópicos uma linha de trabalho da Polícia Federal. E eu vou antecipar pra você e mostrar na prática o que aqui em Arassatuba está acontecendo também. Primeiro, que a polícia já em menos de uma semana conseguiu prender seis envolvidos desse mega-assalto. Esses envolvidos ajudaram a polícia a provar e a construir provas para que a polícia conseguisse aí já estender a linha de raciocínio. Eu quero mostrar pra vocês uma parte, um fragmento do trabalho da Polícia Federal. Aqui, em Arassatuba, você deve estar reconhecendo, esses veículos foram os veículos utilizados pela quadrilha para realizar toda a logística do assalto. Só que o que a Polícia Federal está fazendo? É uma montagem de quebra-cabeças. Agora é uma análise de provas. Você pode estar percebendo, mas o que tem pra fazer ainda com esses veículos? Existe a desmontagem desses veículos, porque para a quadrilha, eles eram utilizados não apenas como veículo de transição, mas também uma máquina para atirar e também de escudo. E já pensando também no envolvimento de reféns. Então, a Polícia Federal, antes da gente entrar ao vivo, a gente viu alguns agentes fazendo uma desmontagem na parte inferior de alguns veículos, principalmente dessas duas caminhonetes, para poder entender o esquema que foi utilizado aqui, já que o carro também apresentava alguns segmentos dentro dele, que era possível colocar um fuzil para poder atirar, revidar o ataque da polícia, entre outros artefatos dentro dos veículos. E eu estive conversando com algumas fontes e eu te trago uma informação. Dentro dessas seis pessoas que foram presas, três tinham funções específicas dentro desse mega assalto. Como você deve saber, são os olheiros. Eu vou te adiantar um fragmento dessa investigação. Especula-se que haviam 20 pessoas ou mais na quadrilha, mas existe uma quantidade de pessoas que atuavam como olheiros em Aracatuba e que já estavam alguns dias antes desse assalto. Um desses, uma dessas pessoas que atuavam como olheiros, se disfarçavam de pessoas como se estivessem morando na rua. E um desses homens, principalmente investigado, onde a polícia já tem algumas pistas, eles estavam cercando os bairros, vestidos como mendigos, como pessoas em situação de rua, e sinalizavam fazendo sons, gritos, para que o rádio pudesse captar e aí unificar a fechada de raio, de perímetro. Essa era a função dos olheiros. Por que eu estou falando isso? Porque também é uma das antecipações de um fragmento das investigações da Polícia Federal, porque eles querem especificar cada função desses criminosos para poder montar uma linha, um quebra-cabeças, para identificar cada posição, cada ofício, qual é o papel que cada um tinha, para poder chegar em cada um. A gente tem informação também que foram emitidos alguns mandados de busca e apreensão, principalmente de prisão, inclusive, em um dos envolvidos em Guararapes. Segundo a polícia, um dos envolvidos residia lá, e isso foi mais uma aquisição de provas. Outros três mandados foram expedidos também para outros envolvidos. Um deles chegou a ser medido como prisão temporária, mas não chegou a ser cumprido, porque um envolvido que estava ferido sob escolta policial acabou morrendo. E eu quero antecipar para você também, Casa Grande, pessoal de casa, a situação também de pacientes que estão se recuperando na Santa Casa. Segundo o Boletim Médico da Santa Casa, o paciente com 31 anos segue internado na UTI, sedado, entubado, quadro clínico grave, porém estável. Os outros dois pacientes, um homem de 25 anos e um homem de 38, seguem internados com quadro clínico estável, mas ainda sem previsão de alta. Eu posso adiantar para vocês que o caso, as investigações continuam, tem uma força tarefa empenhada em vários segmentos, mas especula-se que um por um serão presos, Casa. Exatamente, esse é o caminho natural das coisas, né? A polícia, obviamente, vai conseguindo montar. A Precisa trouxe uma informação importantíssima para o pessoal que tem acompanhado o nosso trabalho aqui no SBT Interior, não só trazendo as informações, a gente tem ajudado você a entender toda a dinâmica, afinal, é um crime que acaba chamando a atenção de todo mundo que nos acompanha. Ela trouxe uma informação que um desses olheiros, ele estava vestido como se fosse morador de rua. Só para quem está em casa, chegou agora a conseguir entender. O que ele fazia? Os bandidos queriam verificar se a comunicação por rádio não teria interferências, não teria nenhum tipo de problema. Eles montariam uma espécie de uma rede de rádios comunicadores. Para verificar se estava tudo ok, esse morador em situação de rua, essa pessoa, esse bandido fantasiado de morador de rua, saía emitindo sons para justamente os outros comparsas verificarem se estava tudo na mesma sintonia, se estava tudo ali enfrentando qualquer tipo de interferência, intercorrência. E isso, Priscila, acaba fazendo muito sentido, até porque nós trouxemos em primeira mão no SBT Brasil na semana passada comunicação desses bandidos. Eles conseguiam ali, por forma de uma maneira decodificada, eles falavam ali por siglas, por cores, cada região da cidade tinha um número, por exemplo, para que eles conseguissem se comunicar. E como teve aquela interferência na rede deles, que pessoas que civis conseguiram em rádio amador conseguiram capturar parte desses áudios, dessa forma a polícia não conseguiria saber em detalhes como eles estavam funcionando. Então é uma estratégia que a sua fonte trouxe para a gente importantíssima, né? Quer complementar alguma coisa sobre isso? Exatamente. O que você falou, ela só traz robustez ao que as pessoas comentam, mas eu lhe informo, vocês também devem estar sabendo, existe uma linha muito grossa do trabalho da polícia. Esses bandidos, como você bem falou, eles se comunicavam dando nomes como unidades. Por exemplo, no Miolo de Aracatuba, onde está circulando ali Santander, e onde eles deixaram a caminhonete com explosivos, eles trocavam entre eles chamado de unidade 3. Ninguém tinha nome, era R1, R7, era tudo por código. Ali não existiam nomes, eram cores, eram códigos, R1, R7, unidade 3. E o que mais impressiona é que o que essa minha fonte traz é que os gritos, os gritos, era como se fosse um teste de áudio, como a gente faz, 3, 2, 1, testando, mas no caso da logística desse criminoso, que é um crime com um nível de intelectualidade, que é por isso que a Polícia Federal está envolvida nisso para tentar desmantê-la isso. Era desse tamanho, era desse naipe. Para fazer o teste, para verificar se não tinha uma interferência, eles gritavam. Só que você não desconfiava porque podia ser um morador, sei lá, às vezes acometido por abuso de álcool, era uma pessoa que você olhava e estava vestido como uma pessoa em situação de rua. Você jamais desconfiaria. Mas era tudo uma farsa. Tudo parte de aquele plano que deixou a gente aterrorizado naquela madrugada. Não, exatamente. Claro, fazendo um paralelo com quem está em casa me acompanhando, tem até uma série aí famosa, né, nesses streamings aí no Netflix, por exemplo, falando sobre o ataque ao Banco Central na Espanha. Obviamente, guardada devida a proporção e trazendo para a realidade, a gente observa ali uma organização muito grande dessa quadrilha que age em Arasatuba e que mostra esse nível de intelectualidade acima do normal. Ou seja, pessoas que organizavam ali, estavam montando toda essa estrutura, não chegaram ao Léo achando ah, vamos fazer um ataque ao Banco. Não, é gente muito bem organizada, gente que tem uma estratégia acima da média, pessoas, inclusive, ao que tudo indicam, possam ter passado por treinamentos militares porque sabiam portar armas, sabiam como dar cobertura para os outros integrantes da quadrilha. Enfim, vamos continuar monitorando, vamos continuar atualizando quem está em casa, a Priscila continua com as fontes dela na polícia, eu vou trazendo também as minhas fontes aí nas forças policiais para compartilhar com quem está em casa os detalhes. Obrigado, viu Priscila, pelas informações. Só quero fazer um resumo das pessoas envolvidas nesse caso que já foram presas ou que morreram para atualizar quem está em casa. O cenário é esse daqui, vamos colocar a ficha do crime no momento, presos, nós temos até agora seis presos vivos. Onde foram presos? Um casal preso em Arasatuba, casal inclusive que a polícia fala desde o começo que era ali formada por duas pessoas, dois olheiros, um homem e uma mulher que seguem presos. Em Campinas, Campinas, uma pessoa foi presa, um homem foi preso pelo DEIC de São Paulo, existe a possibilidade de que ele tenha sido um dos principais mentores, a polícia oficialmente não bate nessa tecla, mas existe ali a possibilidade de que ele seja uma das lideranças desse grupo armado. Piracicaba, tivemos também uma prisão de um homem que continua internado inclusive porque ele estava gravemente ferido em um dos braços. Dois homens presos em São Pedro, estavam inclusive como se fossem no QG do crime, tinha dinheiro vivo, contador de notas, uma série de equipamentos semelhantes aos usados no ataque a Arasatuba. E temos duas pessoas mortas, uma delas em Arasatuba, próximo ao camelódromo da cidade, inclusive foi neutralizado, ou seja, foi abatido ali por policiais da elite da Polícia Militar de São Paulo e uma pessoa presa em Piracicaba, essa pessoa que está morta, melhor dizendo, ela estava sob escolta policial, aquele membro que a Priscila trouxe agora, tinha até um mandado de prisão contra ele, mas ele acabou morrendo na Santa Casa de Piracicaba porque estava realmente gravemente ferido. Cenário atual, oito pessoas identificadas, seis delas estão vivas, duas pessoas estão mortas, isso sem falar naquele corpo, naquele homem que foi encontrado morto na cidade de Sumaré, que a polícia ainda investiga se existe ou não relação com esse ataque a Arasatuba.